Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central e no vídeo de hoje galera vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque ontem a gente teve a virada da temporada, a chegada da temporada número 7, a gente já fez alguns vídeos aqui no canal, então sempre acompanhem a Central para saber das novidades do Fortnite e também de outros jogos, beleza? Então nesse vídeo aqui eu fiz uma lista para você ficar informado e saber quais são todos os itens que foram removidos nessa temporada, a gente sabe que a Epic Games né, ela sempre coloca itens no armário e traz novos para o jogo e dessa vez ela tirou 6 itens do jogo, tá galera? Isso não quer dizer que eles foram removidos eternamente, eles podem voltar daqui a pouco, daqui algumas semanas ou na próxima temporada, então vamos começar aqui nossa lista, se você gosta dos vídeos aqui do canal já deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e claro se for novo aqui já se inscreve aí, então bora lá! O primeiro item que foi retirado na temporada 7 do Fortnite foi o Fortátil, o Fortátil que eu digo não o lendário, eles só retiraram o Fortátil raro, que é o mais simples, o Fortátil lendário ainda continua dentro do jogo, você pode encontrar eles ainda normalmente, ok? E é bem simples de explicar porque eles tiraram só o raro e deixaram o lendário no jogo, a Epic Games falou que está retirando do jogo alguns itens que tem funções muito parecidas, então como os dois tem a mesma função, eles preferiram deixar o Fortátil melhor, que é o lendário, e retirar o que é mais inferior, que é menor, que é o raro. Outro item retirado nessa mesma pegada, pra não ter duas funções, dois itens com a mesma função no jogo, eles retiraram o Refrigerador, que é basicamente aquela trap onde você congela os seus pés. Basicamente eles retiraram esse item porque agora chegamos na sétima temporada com uma temática de neve de Natal, então o mapa tem uma parte onde está modificada com neve e em alguns locais que tem o piso congelado, caso você passe em cima dele, você se autocongela, então meio que esse item sobrepõe ao efeito que o mapa te proporciona, então eles preferiram retirar ele do jogo. Um outro item que foi retirado foi uma granada, foi a Grudante, particularmente eu gostava dela, então fiquei até chateado que eles tiraram a Grudante dentro do jogo, era até engraçado usar ela. Mas em compensação eles colocaram recentemente novos itens, novas granadas, um exemplo é a Dinamite, você pode usar a Dinamite pra explodir locais bem grandes, tipo construções, o cara tá construindo um monte em cima de você, você pega, você desce, joga a granada lá no pé da base, vai explodir tudo, o cara provavelmente vai cair e você vence. Então opções não faltam de granada no jogo, tá galera? Um outro item que foi retirado dessa vez é uma arma, que foi a Espingarda de Cano Duplo. Recentemente a Epic Games falou que estavam modificando as Espingardas, especificamente a Pump. E a Pump, né galera, teve uma nova versão colocada no jogo nas raridades épicas e lendárias, particularmente eu tô gostando bastante dessa nova Pump. E eu acho que a de Cano Duplo, de um tempo pra cá, veio ficando meio esquecida, a Epic Games viu isso e acabou colocando ela no armário, retirando do jogo. Mas como eu disse, nada é definitivo, ela pode voltar ainda pro jogo um dia, então fiquem no aguardo. Outro item que foi retirado é a Granada de Onda de Choque. Essa granada, se você não sabe o que ela fazia, você podia jogar ela no seu pé e você voava muito longe e você não tomava dano de queda, tá? Então isso era bem interessante, você podia usar ela tanto pra subir em locais altos, como também pra fugir de uma batalha ou fugir da tempestade. Era interessante essa granada, não sei o motivo deles terem retirado isso agora, mas tá fora do jogo, beleza? E o último e não menos importante, eles retiraram as Pedras Sombrias. Basicamente agora a gente não tem mais nada sobre o Cubo dentro do jogo, a gente não tem mais aquelas áreas, aquelas ruínas onde você pegava essas pedras, tá? Então eles retiraram esses locais, logo eles tiraram também as Pedras Sombrias, que você ficava invisível como um fantasma. As pessoas conseguiam te ver quando você tava se movimentando, mas se você quisesse ficar parado invisível, você conseguia. Também conseguia passar entre objetos, entre paredes. Se tá fora do jogo, pode voltar um dia, mas assim como as Pedras de Gravidade não voltaram ainda, não sei se voltaria essas Pedras Sombrias daqui um tempo pro jogo, ou talvez pode voltar de uma forma diferente. Bom galera, esses são os 6 itens que foram retirados do Fortnite nessa nova temporada. Se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo qual item desses você vai sentir mais falta também. Deixa o like, compartilha e a gente se vê no próximo. Beleza? Tô indo nessa. Fui!